O município de Domingos Mourão fica no Piauí, a 232 quilômetros da capital Terezina. Aqui, a parceria com o Instituto Ayrton Senna começou no ano de 2013. A Prefeitura de Domingos Mourão e a Secretaria Municipal de Educação buscaram a parceria com o Instituto por acreditar na sua missão, promover o potencial transformador das pessoas por meio do desenvolvimento integral dos estudantes e dos educadores. Eu acredito no poder de transformação da educação e aqui em Domingos Mourão, desde 2013, nós estamos desenvolvendo um trabalho onde a política pública e a educacional tem sido fortalecida a cada dia e já conseguimos, ao longo desses cinco anos de parceria, grandes avanços. Dentre eles, a nossa taxa de distorção e idade séria, que já foi reduzida sempre de 10% nos anos iniciais e nos anos finais conseguimos reduzir 35%. Então, eu acredito que nossa parceria tem sido de grande sucesso e vamos construir uma educação com qualidade aqui no nosso município. A parceria começou com o Gestão Nota 10, que visa promover a eficiência da rede pública através da gestão da aprendizagem, do ensino, da rotina escolar e da política educacional. Meu nome é Sara Atuani, eu estudo aqui na educação de colégio Monsenha Uchoa, do quinto ano, e eu sou um rotundente aqui e eu quero mostrar vocês também a seguir esse exemplo, né? Estudar, eu quero ser médica no futuro e por isso que eu estou estudando, eu quero isso pra mim. Em 2014, o município ampliou a parceria, implantando os programas de correção de fluxo Se Liga e Acelera. O programa Se Liga visa a alfabetização de alunos com distorção de idade séria matripulados na primeira fase do ensino fundamental. Já o programa Acelera, corrige a distorção de idade séria e proporciona a correção do fluxo escolar. Eu estou gostando muito do livro da Aísa Ancena, de aprender muitas coisas e tem muitos textos em matemática e de vitória. Desde que assumimos a gestão em 2013, nós temos trabalhado incansavelmente para nós adquirirmos resultados bons em todas as áreas. Na área educacional, que é uma referência no estado do Piauí, nós temos diversos índices que dizem por que Domingos Mourão é referência em educação nesse estado. Nós contamos com a parceria do Instituto Ayrton Senna para que nós possamos aprimorar a qualidade das políticas públicas e educacionais no nosso município. E dentre essas políticas públicas que nós temos feito, eu posso elencar algumas aqui na área educacional. Como, por exemplo, nós temos levado o transporte escolar onde não tinha, nós temos ampliado a infraestrutura das escolas que já existiam, aprimorando, fazendo mais, melhorando as suas infraestruturas, construindo algumas coisas que necessitavam. Então, nós temos feito isso para que o aluno seja bem tratado, bem cuidado e tenha vontade de vir e tenha saudade quando está fora dela. Em 2019, o município implantou o programa Fórmula da Vitória, Língua Portuguesa e Matemática, que tem o objetivo de promover a proficiência nessas disciplinas. O programa nos ajuda nas questões na área de português, nos ajuda nas questões de interpretação e nas matemáticas para suprir algumas necessidades que faltaram no início do nosso ano. O programa gestão nota 10 é executado em todas as escolas da rede municipal. Já os programas Se Liga, Acelera e Fórmula da Vitória são executados nas unidades escolares Monsenhor Uchoa e Raimundo Joaquim dos Santos, escolas que abrangem mais da metade dos alunos da rede municipal. A leitura é muito fundamental na nossa equipe. E todos os meses, vem a Secretaria de Educação, vem ver o acompanhamento aqui, acho que estou falando a ideia, da leitura. E todos os meses, geralmente, eu fico em primeiro lugar. E ano passado, eu fui a aluna leitora da Mulher Escolar Monsenhor Uchoa. Eu li 137 livros e eu falo para vocês que é muito importante ler e eu gosto muito. E a todas as que, aquelas pessoas que não são muito chegadas a livro, que vocês comecem a partir de agora a gostar, porque livro é muito fundamental na nossa vida.